Estamos de volta, são 11 horas e 49 minutos, você que tem do outro lado pode ligar e participar conosco 3307-3951 e 3307-3952. Nessa segunda-feira os postos de combustíveis amanheceram reabastecidos, isso hoje, nessa segunda, tá? E os ônibus voltam a circular com 100% das frotas da capital. As informações são da nossa repórter Priscila Gamba, a gente já confere aqui na tela. Olá, Márcia, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, o movimento na cidade hoje foi bem diferente dos últimos três dias. Os postos de combustíveis já estão reabastecidos, os motoristas não estão enfrentando nenhum tipo de transtorno na hora de abastecer o tanque. Só que o que muitos esperavam depois de todo esse movimento, né, pressionando o governo federal em relação aos aumentos abusivos no preço do diesel e da gasolina não aconteceu, que foi a redução, né, no preço final. Em relação ao transporte coletivo, as linhas de ônibus estão circulando normalmente com 100% da frota. O Sinetran disse, inclusive, que no sábado o transtorno que os usuários passaram esperando aí mais de uma hora nas paradas de ônibus foi em decorrência mesmo ao efetivo, né, ao quantitativo de ônibus que circulam no sábado e no domingo, que foi de 60% apenas, porque eles queriam poupar, né, o combustível para iniciar a semana normalmente com 100% da frota. Agora, ainda depois desses dias aí de tumulto, de greve dos caminhoneiros, com falta de combustível na cidade, nós ainda estamos, né, sob risco de ter uma paralisação no transporte coletivo, porque essa é a informação até o momento do Sindicato dos Rodoviários, que prometem, sim, paralisar 70% da frota nessa terça-feira. O Tribunal Regional do Trabalho emitiu uma nota no sábado proibindo o movimento e disse ainda que se caso a categoria desobedecer a ordem, a multa vai ser de 30 mil reais por hora de paralisação. Então, apesar da falta de combustível já ser normalizada, a gente ainda fica preocupado, os usuários, principalmente porque se houver mesmo a greve dos rodoviários nessa terça-feira, a consequência, os reflexos podem ser ainda mais prejudiciais à população. Márcia, é com você no sítio. Obrigada, Priscila Gama. Essa história não tem fim, né? Parece aquele seriado que tinha história sem fim, que passava, inclusive, aqui na casa, né? E a gente está vendo aí mais uma vez essa ameaça da paralisação dos ônibus, o nosso transporte coletivo. A ameaça é essa que já estava prevista desde a semana passada e em conversa mantida aí com o Sinetran e com os poderes públicos, eles deram uma recuada. Lembrando você que tem do outro lado que essa discussão da paralisação do transporte público é em decorrência do dissídio que está sendo julgado no Tribunal Regional do Trabalho, onde eles estão exigindo uma melhora na alíquota do dissídio, que é uma atualização monetária dos salários dos rodoviários, e que eles recorreram. E uma das alegações do Tribunal Regional do Trabalho para poder proibir a greve é justamente dizer que em decorrência deles mesmos o dissídio não foi discutido. Ora, se foi deferido um dissídio abaixo do que a categoria estava planteando e do que é justo de acordo com a atualização monetária do salário de todos eles, óbvio que eles vão recorrer. Ah, não, a gente vai aceitar a si mesmo, bora aceitar esse dissídio desse jeito, apesar de não estar justo, mas a gente vai aceitar que é para poder a gente não... Não, existe isso. Eles recorreram. O Tribunal Regional do Trabalho não julgou até hoje o dissídio deles e é por este motivo que eles agora, em Assembleia, deferiram a paralisação de 70% da frota previsto constitucionalmente. É importante que se diga ainda que a Constituição Federal da República de 1988 determina o direito de greve às pessoas, aos funcionários, como um todo, tanto o funcionalismo público quanto pessoas da iniciativa privada podem fazer greve e desde que mantenham, no caso do funcionalismo público, 30% da frota para que os serviços essenciais, serviços de transporte, serviços de saúde, serviços de educação não sejam prejudicados. Então a gente tem que manter 30% do contingente, do quantitativo. E eles estão prevendo isso. Então a gente está vendo aí uma série de problemas. O Brasil está entrando em colapso e o Amazonas está indo no bolo. Só para avisar, o Amazonas está indo no bolo. A gente viu aí que nas regiões sul e sudeste a paralisação continua dos caminhoneiros. E a pergunta é quem não quer calar. Afinal de contas, a gente está sofrendo os reflexos dessa paralisação? Sim ou não? O Bruno já trouxe aqui que o preço da batata está maior, está mais caro, né, Bruno? Por causa dessa paralisação. E ele vai trazer outras informações para a gente lá da feira, do mercado que ele está trazendo para a gente. Oi, Bruninho. Traz para a gente os preços. Pois é, né, Márcia? Com a greve aí dos caminhoneiros, que tem afetado aí todo o Brasil. E com essa greve aí, consequentemente, afetou também o ramo do hortifruti. Os preços começaram a subir, Márcia. A gente está fazendo uma comparação aqui, só para você ter uma ideia. Vou pedir para o nosso cinegrafista, que está fazendo essa imagem panorâmica aí, né, Rui Mendes? Vamos entrar aqui, ó, nessa banca, rapidão. Já, já eu vou começar com o feirante. Vem para cá, Rui, vem para cá. Pode vir. Olha só, a gente estava olhando aqui os preços e fazendo uma comparação, Márcia. A batata, por exemplo, segundo os feirantes aqui, ó. Olha só, eu fiz aqui umas anotações. A batata, o quilo dela estava por R$ 3,50, como eu disse anteriormente. Agora está R$ 5,00. A cebola, Márcia, olha a cebolinha aqui, chega para cá. O quilo dela era R$ 6,00. Agora está a R$ 7,50. O vilão, né, um dos vilões aí, né, de toda vinda para cá, tem o tomate também, viu, Márcia? R$ 4,50 era antes, agora está a R$ 7,00 o quilo. Já pensou no negócio desse? Também o repolho, viu, Márcia? Olha aqui, ó, mostra aqui, Rui Mendes. O repolho estava a R$ 6,00 e agora custa R$ 7,00 o quilo. O que preocupa, né, realmente o consumidor, né, e consequentemente aí vem também trazendo dores de cabeça para os feirantes, né, porque material mais caro custa vender, tanto é que tem estoque aqui, ó, segundo eles, só para essa semana, viu, Márcia? O que eles se preocupam é com a semana que vem já, como é que vai chegar aí o ganha-pão deles, né? Nós vamos conversar aqui com o Ivan, vai para lá, Ruizinho. Ivan, trabalha aqui há 18 anos, né? 18 anos aqui na feira. 18 anos, e é a primeira vez que vocês estão sofrendo com isso? Na verdade, sim, assim, falta de mercadoria completa é a primeira vez que nós sofremos com isso. É justamente, eu acho que sim, em relacionamento às greves dos caminhoneiros, tinha que acontecer, que o país, você sabe como é que está, né, o país que nós, a nação já não aguenta mais com o preço da gasolina, mas, de certa forma, afetou alguns casos, por exemplo, para a Amazônia já não está mais, a mercadoria não está mais passando. Tem que aumentar o preço? Não tem jeito, porque quando chega lá nas pessoas que a gente pega a mercadoria, já passa para a gente um preço absurdo que a gente não tem como controlar. Tem que ter esse preço, senão a gente não consegue manter o negócio. E tem que ser assim. Como estão as vendas? As pessoas estão levando? As vendas, na verdade, estão, porque mesmo com a falta, as pessoas necessitam em casa, né, das mercadorias, não tem jeito. Tem que comprar, não tem jeito. Como se é alimento, né, a gente, todos nós precisamos do alimento, não tem como. É o mesmo caro, as pessoas ainda têm preferência. O produto aqui tem até quando? Eu acho que, se não entrar a mercadoria no mercado, mais ou menos até o final de semana. Só tem para o final de semana? Algumas coisas já vão começar a faltar. Já vai faltar? Já vai faltar, algumas coisas. Preocupa, né? Preocupa demais. Tá certo. Muito obrigado aqui, ó, esse é o Ivan, que trabalha há 18 anos aqui nessa banca aqui na Manaus Moderna. A gente vai conversar com outro feirante ali, ó. Olha só, uma informação para você que está em casa. Para quem não sabe, 80% dos alimentos que chegam a Manaus são por outros estados, viu? Olha só, a gente vai falar aqui com outro feirante, ao vivo aqui no programa da comunidade. Olha, ele está assistindo a gente ali, ó. Como é que é o seu nome, meu senhor? Ricardo. Ricardo, o senhor estava falando que o que lhe preocupa aqui é o tomate, é? Não, todo tipo de mercadoria preocupa a gente, né? Porque a gente depende de todas essas mercadorias para ganhar ou ganhar pão, né? Está entrando, faltando, aí fica difícil para todo mundo, né? Teve que aumentar o preço. Teve que aumentar o preço. Porque a gente já pega no preço já caro, a gente vai pegar dele já não é caro já. Aí para a gente ganhar alguma coisa, tem que subir alguma coisa também, né? Preocupa essa greve? Preocupa, com certeza. Preocupa todo mundo. A todo consumidor, né? Que depende dessa mercadoria, a gente depende também. Aí fica difícil. Difícil, né? O senhor está falando. Vai aumentar mais o preço se não liberar? Como é que é? Ninguém sabe, porque até final de semana, se você quiser, aí não tem que aumentar mais. Vai chegar mais mercadoria e vai acabar nisso mesmo, né? A gente vai ter que esperar, normalizar. Muito obrigado, viu? Olha, a gente está vendo aqui a movimentação da feira, ela é constante, né, Márcia? Durante todo o dia ela permanece aqui, mas a gente percebe, vem cá, Ruizinho, que existe algumas bancas fechadas. A gente não sabe ainda se é pelo fato de ele, por causa da greve, né? Mas existem sim alguns lugares aqui fechados que infelizmente aí, né, deixa o que é a greve, né? Refletiu aí sobre a greve. Para você que está em casa, a feira da Manaus Moderna aumentou sim aqui alguns produtos, né, hortifruti e também os produtos normais, né, Márcia? A gente sabe que muitas pessoas procuram, né, no fim de semana fazer a feira, ter essa tradição aí de ir no local mesmo. Agora, eu te pergunto, Márcia, você tem alguma pergunta aqui para a gente, aqui na feira? Bruno, vocês estão bem recebendo aí em tempo real, tem um delayzinho, viu, só para você saber. Existe alguma previsão de faltar produto realmente aí na feira, nesse fim de semana, até o fim de semana? Pois é, foi o que o feirante acabou de nos informar, é que eles têm estoque, sim, aqui para essa semana inteira. Se até sexta-feira não chegar, vai ser difícil para eles. Sim, os produtos são tomate, né, que preocupa bastante, é o grande vilão aí, né, do que pode faltar. O tomate, a batata, a cebola e o repolho, Márcia. São esses os produtos aí que chegam com frequência aqui na feira da Manaus Moderna e é o que preocupa bastante os feirantes. Você é feirante ou eu trabalho aqui? Sou feirante. Preocupa bastante aí vocês a falta dos produtos? Bastante, preocupa muito com essa crise aí de combustível, está preocupando muito, entendeu? Está vendo aí mais um trabalhador aqui, né, da feira da Manaus Moderna, a gente vê aqui o corre-corre das pessoas, o povo foge da câmera, Márcia, porque realmente, deixa eu tentar falar com o senhor aqui. Tudo bem, bom dia, nós estamos ao vivo, rapidinho. Vem cá, rapidão. Está, não, não quer falar, não quer falar. Diga. Ah, está certo, olha aí, realmente o feirante, aliás, o consumidor está um pouco triste e revoltado com o aumento aí, né, Márcia, dos produtos aqui da feira da Manaus Moderna e com essa, essa é a reflexão aí da greve dos caminhoneiros aqui na cidade de Manaus. Tá bom, obrigada, Bruno Fonseca que trouxe informações hoje para a gente da Manaus Moderna, principalmente dizendo que os feirantes têm estoque até o fim dessa semana, mas o fim de semana, se não for regularizada a situação da greve dos caminhoneiros, realmente vai faltar produto da nossa feira, no nosso mercado. Outra, outra coisa aqui que a gente discute, estão aí já atribuindo essa paralisação, a situação aí de política, né, de empresários que estão forçando a barra junto com os caminhoneiros, estão usando os caminhoneiros para forçar a barra. O governo fez a proposta de paralisação, de recuo de 60 centavos do diesel por dois meses, 60 dias, e depois disso vai voltar a aumentar. Os caminhoneiros, desde o início, disseram que essa paralisação era em decorrência do preço do diesel, mas também em decorrência do aumento do combustível da gasolina, na gasolina tanto aditivada quanto gasolina comum. E aí eles estão nesse impasse e o governo já tomando providências de medidas fortes, drásticas, que inclusive usando a Força Federal para poder fazer com que os caminhoneiros desobstruem, né, desobstruam, ou melhor, as rodovias. E a gente está vendo aí já esse reflexo aqui na Zona Norte também, obviamente, porque a gente tem muito produto que a gente pega, compra de outros estados, essencialmente que vem pela BR 174 ali, e a gente está trazendo aí toda essa dificuldade que os feirantes estão ameaçados em sofrer. Ainda não estão sofrendo, ainda tem produto, ainda tem ali as verduras, as frutas, os legumes, na feira da Manaus Moderna, mas a gente vê que, por exemplo, o tomate está com preço altíssimo. Vamos esperar e vamos ver como é que vai se desenrolar o Brasil nessa história toda. Vamos ver como é que vai ficar. Mas a gente espera, francamente, que independente de qualquer situação, que a decisão seja tomada democraticamente, jamais com o uso da Força. E se realmente houver esse envolvimento, e se realmente houver esse envolvimento de empresários, que seja aprovado e que seja divulgado, e que não fique só no blá, blá, blá. 12 e 3, vamos voltar rapidamente? Aí o Bruno faz a passagem de bloco, diretor, volta para mim. Vamos voltar rapidamente, que ele está falando com a consumidora na feira. Põe o Bruno para mim de novo. Olha só, Márcia. Márcia, a gente está aqui com uma consumidora, com uma pessoa que está fazendo as compras. Como é que é o seu nome? Olívia. Dona Olívia, como é que a senhora está? E a senhora falou para mim que estava pesquisando aqui... Estou pesquisando as verduras, mas está muito caro o preço das verduras. A gente não tem condições de comprar a verdura. Era bom se abaixasse o preço das verduras, não abaixando, aí vai poder ser as verduras, porque os pessoal não vão poder comprar a verdura caro, né? Aí, porque eu venho sempre da estrada, fazer compra aqui, sempre estava barato. Mas agora não dá para a gente comprar mais as verduras. O que a senhora já comprou? Eu comprei pimentão. Agora dá uma olhadinha aqui, a senhora comprou pimentão, né? Eu comprei o que eu compro, que eu compro de 3 reais, agora está caro, tem os pimentãozinhos, está caro o pimentão, aqui deu 5 reais. O que mais a senhora comprou? Eu estou comprando de pouco, olha. O tomate aqui deu 5 reais, esse pouquinho que eu comprasse de sacola cheia, agora não dá mais. O tomate aqui deu 5 reais. Está muito caro. Está caro, não dá não, mas antes... A senhora costuma gastar em média quanto por semana para fazer a sua feira? Olha, eu gasto uns 50 reais quando eu venho aqui, né? Quando está barato eu levo bastante verdura, pimentão, mas agora não dá para levar. Complicado, né? Complicado, né? A senhora também está chateada. O importante é tu ter para comprar. Eu acho, é meio parecer. Agora se não tiver e eu ficar com dinheiro, eu vou resolver? Não. Está certo, então. Muito obrigado. Está aí, a gente está vendo aí, né? Os consumidores... Tchau, tchau. Os consumidores aqui achando um preço bem caro e vai ter que fazer uma economia para poder comprar verdura, né? Mas eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fosseiro. Porque a consumidora disse ali, o importante é ter para comprar, que ela está com medo do desabastecimento, né? Não adianta eu ter o dinheiro em mãos se eu não tiver que comprar o que está acontecendo na Venezuela. Na Venezuela, o dinheiro não está valendo mais nada. Não só porque é Bolívia, porque realmente está extremamente valorizado, mas quem tem dinheiro lá não tem produto para comprar. Não tem. O país está extremamente desabastecido de tudo. Então, essa que é a dificuldade, é isso que a aposentada está se referindo aqui. Essa que é o medo dela. Não adianta eu ter o meu dinheiro da aposentadoria no fim do mês e não ter produto na feira para comprar. Doze horas e seis minutos, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente vai trazer, olha essas imagens aí, a imagem de um roubo, o roubo de um veículo lá no São José. Você está vendo aí os suspeitos, as câmeras de segurança, de vigilância flagraram o momento exato em que dois homens, um de camisa branca, um de camisa preta, escura, levou o carro de uma mulher que estava com um filhinho ali no São José. E outra, a polícia mais uma vez desarticula e prende uma quadrilha especializada em roubos de veículos. É, já, já. Olha aí a quadrilha, olha a quadrilha. Olha o trabalho da DERFV, que é a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Olha a quadrilha especializada em roubos de carros. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. DERFV Música Música